Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, esse é o nosso projeto para desmistificar tributário no Brasil, que se chama Tributos em Fox. Nesta live, ou melhor, nesta mesa, estamos entre amigos e os convidados de sempre. Primeiro, Daniele Fraga, da Red Consultoria. Tudo bem, Dani? Tudo ótimo. Também, Caroline, da Red Consultoria. Tudo bem, Caroline? Tudo certo. E o nosso decano mais velho de todos, André Telles. Tudo bem, André? Tudo jóia, Carlos. Você está rindo, mas você sempre gosta de dizer, eu sou do tempo que... Aí a gente tem que entender dessa forma, né, Aní? Carol, né? Ah, Carol, quando você nasceu, eu já trabalhava com tributário. Isso, isso, isso. Não sabe se você disse que a Carol é nova demais, ou se ele que já passou dos 50? Isso entrega, isso entrega, realmente. Muito bem, o tema de hoje é tema 228. Dá até para jogar no bicho, não, porque bicho é contravenção, né? Dá para jogar na loteria, né? Esses números todos na mega-sena. Tema 228, que nada mais é falar sobre a restituição do PIS-COFINS monofágico, que de novo, que de novo não, que há algum tempo, foi parar no STF. André, do que se trata esse tema 228? Vamos lá, Carlos. Gostei da brincadeira. O decano falando aqui, né? Então, falando do decano, não peço, venha, parei a decisão. Dá vontade. Se não fizer a gente dormir, né? Não, é só eu, tá? Rapidinho. Vamos lá, então. O que eles disseram? É devido à restituição da diferença das contribuições para o PIS e para o COFINS, secundes a mais, no regime de substituição tributária, se a base de cálculo efetiva das operações for inferior a presumida, nos termos do voto do relator. O que que isso quer dizer? Nós temos dois pontos interessantes quando falar de PIS e COFINS, dizendo um pouquinho o que que é isso daí, né? Pelo que disse aí, falou, ah, não, eu pago PIS e COFINS a maior peça de volta? Lógico, qualquer situação é essa. PIS e COFINS tem duas situações. Uma que a gente falou do monofásico, que é interessante, que a gente chega e recolhe lá na frente, antecipa todo o recolhimento da cadeia, com medicamentos, veículos automotivos, etc. E aí você presume um resultado que vai ter lá na frente. Então, você estipula, a mercadoria vai ser mais ou menos, eu estipulo uma alíquota, uma base e faço a cobreção lá no começo. Um outro ponto também, e aí foi a base, mais ou menos, que eles usaram muito para esse julgamento, usando ICMS, eles falam de valores que eles achavam que seriam vendidos, mas por acaso não foram. Por exemplo, refrigerante, você estava com refrigerante, você estipula que ele vai ser vendido por cinco reais no supermercado, só que esse supermercado vendeu esse refrigerante por três reais. Só que lá na frente foi recolhido PIS e COFINS, foi recolhido ICMS, tudo isso, em cima de cinco reais. Então, é esse valor que a gente falou, essa diferença, quando você tem um fato gerador, você tem uma coisa que não aconteceu, você poder pegar essa diferença de tributo foi recolhido maior, como já foi decidido há muitos anos, lá na questão do ICMS também. as famosas pautas fiscais, e a gente chama de MVA, margem de valor agregado. Então, você tem uma situação lá no começo, que eles estipulam um valor, e esse, por acaso, não acontece lá na frente, então, foi confirmado o direito a ressarcir esse valor. Então, se eu paguei PIS e COFINS lá no começo, como é que eu paguei agora? E o interessante, que dá um pouco de confusão, por isso a gente fala muito assim, difícil a questão de monofásico, para poder ver uma aplicabilidade real dessa decisão, é porque é o seguinte, se você fala, eu pago PIS e COFINS no faturamento. Então, como é que eu pago PIS e COFINS a maior, se eu pago PIS e COFINS no faturamento? Cara, tu tirou as palavras da minha boca, até porque aqui a gente está pautado pela uma diversidade de formação e de atuação. Três advogados com um cara que mexe com as coisas no dia a dia, um despachante eduaneiro, com formação e finanças. E aí, eu estou pensando cá comigo, vamos imaginar que quem está discutindo isso seja o fabricante, não vamos nem falar do importador, seja o fabricante. Ele fabricou, quando... E ele é o começo da cadeia, e o produto seja... O produto é de PIS e COFINS monofásico, ou seja, só ele paga e a cadeia inteira não paga mais. Exato tal qual é na substituição tributária do ICMS, mas apenas comparativo. Mas então ele fabrica um produto, autopeças, que tem PIS e COFINS monofásico, e ele paga ali na cadeia. E essa cadeia... Ele paga no começo da cadeia. E isso circula a cadeia inteira. Vamos imaginar, por hipótese, que tenha mais três pessoas. Um distribuidor, um atacadista, um varejista. André, em que lugar que tem diferença de PIS e COFINS aí? Diferença você vai ter na cadeia toda, vai depender. Cadeia toda. Acontece muito em pós de gasolina. Sim, mas espera, gente. Nesse caso, a outra parte não recolhe mais, porque ele já recolheu. É esse que é o ponto. Quando você está pagando lá na ponta, já está embutido no preço tudo. Está embutido no preço, exatamente. Como é que funciona? É porque quando falamos sobre a pessoa tributária, e o julgador, o operador do direito, ele fica muito preso à questão da técnica jurídica. Como a gente falou atrás, Carlos, tem alguma tela que a gente gravou um tempo atrás? Isso. Depois você bota aquela dicasinha, ó, assista o vídeo tal, que a gente falou sobre a experiência de pessoa tributária. Que tem a para frente, tem a para trás, é propriamente dita. Tem a antecipação, tem a postergação, e tem aquela substituição que eu só troco a pessoa que vai recolher. Nesse caso, tem uma antecipação do responsável pelo pagamento do imposto. Quando eu falo de ICMS, eu falo de pauta fiscal, de mais em valor agregado. Imagino que lá na frente... Isso. Mas no piso com o fim, não tem nada disso. Se eu piso com o fim, fizeram uma cota inversa. Imagina que vão ter tantas etapas na cadeia, cada etapa recolhendo 9,25, e creditando e chegando, com uma margem, dá um efeito de 12 para mim aqui no começo. Nessa cadeia toda, eu vou ter um piso com o fim de 12, de 13, e sob o valor que é a mesma base do ICMS. Por isso que é um piso com o fim monofásico. Ele é antecipado, né? E você tem uma estimativa. André... Uma fase de cálculo presumida, entendeu? Como é que eu calculo isso? Olha a loucura que é. Lá na frente, eu faço a decupação de toda a cadeia para saber qual é o valor que eu tinha a pagar e o que eu efetivamente paguei. Só o imortal faz o negócio dele. Na verdade, Carlos, assim, futucano... Aí, por exemplo, eu sou mais velho, né? Então, eu vou identificar esse título de decano, porque eu sou de, inclusive, eu vi discussões quando a substituição tributária é inconstitucional. Também eu vi isso. Então, é a coisa que os estados estão liberando, estão deixando de fazer como se eles fossem bonzinhos, né? Mas, na verdade, eles não querem assumir que vão ter que pagar uma conta bilionária, né? Isso aí, exatamente. Então, como é que funciona? Oficialmente, eles dizem, fazemos um estudo de mercado, fazemos uma média de preços no mercado, no consumidor final, etc. Fazemos essa base, então, estimamos que a cadeia vai ser tanta. Ah, meu, pelo que eu ouvi de verdade, é mais ou menos uma conta de chegada. Eu quero faturar X, então, eu vou tocar pau. Aumento pauta, abaixo pauta, o valor é esse. Porque são mercados super controlados, autopeças, medicamentos, bebidas frias, e aí vai. Então, assim, são cinco, seis players, o cara pega isso daí e toca pau nos caras. Ele fala assim, você vai recolher X% e pronto. A base é essa. Só que aí vem discussão. A Constituição fala que não é bem assim, né, cara? Você não pode se ocuploetar. Só vai acontecer de verdade. Porque muitas vezes, Carlos, o que aconteceu, né, o que acontece, é que você acaba pagando mais do que estava previsto, que foi presumido uma base. Você pagou a mais daquela base presumida, entendeu? E aí... E em que lugar começou essa discussão? Foi no ICMS? Exatamente. Essa discussão todinha veio do ICMS da Substituição Tributária. E aí vem, no STF, foi julgado o tema 201, tá? O tema 201 é a mesma discussão. É a diferença quando recolhida, devido à diferença de ICMS, SST quando pago a maior. Porque a base também é presumida, você já tem uma pauta e você pagou a mais, você tem direito a essa diferença. Então, essa... Não é uma discussão de agora. A decisão do STF, do Pisco Pins, é super atual. Saiu na semana passada. Uma coisa muito nova. É, tudo que a gente está falando aqui nesse projeto é atual, né? Então, não tem nada aí... Mas ela... Isso aí. Mas ela vem de uma decisão que já foi um pouco mais antiga, mas também de novo. Estamos falando de uma decisão super velha. Uma decisão também atual que já veio caminhando no STF por um bom tempo, né, André? Já está ali, ó. Então, o tema 201 do STF é exatamente... É praticamente a mesma situação, mas com SMSST. Quando tu paga a maior, você tem direito a essa diferença do pagamento a maior. Pois é. E Carol, de uma vez por todas, você vai iluminar a gente o que é um regime monofásico, hein? Sim. Como o André já explicou, né? O regime monofásico, ele é bem semelhante à substituição tributária do ICMS. Ele vai atribuir a um determinado contribuinte o recolhimento do tributo total da cadeia. Então, a cadeia produtiva não tem essa distribuição de valores, essa distribuição do tributo. O primeiro contribuinte, que geralmente é a indústria, a fábrica, ela vai recolher o tributo todo. Para exemplificar isso, eu trouxe algumas indústrias, alguns ramos e a líquida de cada um. Por exemplo, a indústria farmacêutica, ela recolhe 2,10 de PIS e 9,9 de COFINS. Já a indústria cosmética, supermercados e a indústria em geral, recolhe 2,2 de PIS e 10,30 de COFINS. Já para as máquinas, veículos, autopeças e revendas, é 2% de PIS e 9,6 de COFINS. E agora, a indústria de combustíveis, ou as refinarias, postos de gasolina, pasmem, são as alíquotas mais altas, 5,8 de PIS, 23,44 de COFINS, para o diesel, 4,21 de PIS, 19,42 de COFINS, e o GLP, que é o gás natural de cozinha, 10,8 de PIS e 47,4 de COFINS. Então, são alíquotas muito altas para um contribuinte só ter essa responsabilidade, né? Então, por isso que é devido a restituição dele. Ele faz esse pagamento por estimativa, até de uma alíquota maior, mas ele pode rever esse valor depois, né? E a gente está falando de quantas cadeias? A refinaria, o distribuidor, o posto, o distribuidor, 3 ou 4, não é uma cadeia tão extensa. É, mas se você parte para medicamento, ou parte para, talvez, é se você... É fábrica, distribuidor, a empresa vai registrar ou não, e um vai registrar. É, exatamente. Distribuidoras, fábricas, postos de refinarias, postos de combustíveis, tudo depende do ramo que a gente... De atuação, né? Então, a gente tem alguns... Falei, André. Uma coisa que é interessante, estava pensando aqui, é nessa questão do monofásico, do histórico. Porque antes, o PIS e o COFINS ele era cumulativo. Até tinha uma coisa que se chamava de PIS-PIC e PIS-REPIC, né? Então, a 3,65 você ia várias vezes. Então, toda a operação que você fazia de faturamento, você recolhia 3,65 em cima. Inclusive, tinha muitos planejamentos tributários que a gente fazia para evitar esse PIS-COFINS reincidente. Quando veio a ideia do não cumulativo, ele não foi com a ideia de diminuir a tributação. Foi coordenar a questão do débito e crédito para poder algumas situações sem poder não acumular. Mas aí, o que ele fez? Jogou para 9,25 o PIS-COFINS. Saiu de 3,65 o cumulativo para 9,25. E aí, final... Para facilitar, né, André? Facilitar a cobrança também, né? É, na verdade, se você olhar o 3,65 é mais fácil, né? Você cobrava no escuinário da base e discute e vai embora. Quando você vai para o não cumulativo as discussões. Aí, você faz o seguinte, quando você vai para sair desse não cumulativo que é o 9,25 e parte, como a Carol falou, tem 40 e tantos por cento, né, Carol? até isso. 47? 47%. Quer dizer, então, assim que ele fez, hein? Pensou para o cara. Eu vou pegar essa cadeia toda do que seria mais ou menos vou fazer uma base só que o ponto é qual o ponto dessa discussão toda aqui? Essa base é feita em cima de, um exemplo, um aumento de combustível, de gasolina a 6 reais. Só que na bomba ela é vendida a 4. Esse que é o último cheio da questão toda. Porque as leis que eu analisei a gente não consegue discutir muito porque seguiram a tramitação legal, constitucional que tem que ser, né? Foi constituição, tem que implementar, lei ordinária, está tudo certinho. Agora, o ponto é a base. Então, assim, todas as discussões hoje e aí o Carlos gosta de dar aquele pulo do gato, ou dica para quem está ouvindo, né, Carlos? Toda vez que uma questão tributária, foca na base de cálculo. É isso que muda a operação. Porque as discussões de alíquota já já vai passar, já foram, estão morrendo hoje. Então, o que está em discussão muito hoje? O que é base de cálculo? Por quê? Porque ela está sempre ligada ao fato da vida que vira um fato gerador. E esse fato gerador que vai dizer o que se tributa ou não, né? E isso... No caso da importação, por exemplo, não é base de cálculo presumida, é o valor aduaneiro da mercadoria que está lá, que está declarado. Esse é um tipo de situação que eu não vejo como você ter que não é presunção, nessa existência de base, a possibilidade de depois recolher uma diferença, de ter um valor de diferença, que já não é presumido, é fixo. Tudo bem, mas vamos lá. Importa para mim produtos de beleza. Faz de cabeça rapidinho, importa e manda para mim para São Paulo. Você importou para o Espírito Santo, manda para São Paulo produtos de beleza. Você recolheu, você estava em sujeito da pílula de cofim monofásico, ICMSST, só que aí quando chegou tudo esse produto, quando você recolheu o ICMSST e o pílula de cofim, você recolheu e vamos botar aquela shampoo de 15 reais. Só que em São Paulo vendiava 10. E aí? E essa diferença? Apesar de dizer que a tributação se encerrou no momento, quando falam de ST, tem esse argumento que os fiscos usam, a tributação se encerrou quando é monofásico e encerra, quando se encerra a tributação, não se faz mais tributação. Opa, não é bem assim. Não é bem assim. Porque tem aqui o que a gente está falando que é o fato do gerador presumido não realizado. Aí que entra toda a parte do contábil fiscal para analisar ali cada cadeia, tributação, cada cadeia. Entendeu qual o ponto? Você pega a nota fiscal de um veículo, que na indústria, quando vai para a concessionária, aí a indústria tem lá o valor que ela bota de base de cálculo para recolhimento de tributos. Se a gente tiver a oportunidade de ver a nota fiscal da indústria para de quando você compra o carro, você vê que a base que a indústria usou geralmente é maior. É a base presumida já, você presume a base. E aí você vendeu o carro para 47, 48. Então você tem essa coisa. O IPVA é assim, o IPVA é um valor que duvido, eu adoraria vender o meu carro pelo valor do que eu pago o imposto, pela base de cálculo do imposto. Está bem lá, fique mais alguma coisa. Mais alguma coisa que nunca bate. Ô Dani, e o ministro Marco Aurélio, sempre ele, qual foi a decisão que ele tomou nesse tema 228? Então, essa discussão, foi um posto de gasolina que entrou e lá no TRF2, eles tomaram na cabeça, disseram que eles não teriam direito a essa restituição. E aí, levaram até o STF e o nosso ministro Marco Aurélio falou que sim, é devida essa restituição, mas não foi uma decisão unânime, foi uma decisão que houve divergências, houve duas divergências, foi uma decisão que o Alexandre de Moraes divergiu e também o Dias Topre. Então, assim, o Alexandre, o Marco Aurélio se posicionou a favor da restituição da diferença do PIS e COFINS para a maior, no caso do PIS e COFINS monofásico. É isso. Mas está decidido? Está decidido, martelado e essa foi a decisão final, já. Não tem mais divergência, isso não é problema para o contribuinte? Isso não é problema, mas hoje, pelo STF, não tem mais problema para o contribuinte e a nossa, a gente sempre fala, tem que entrar com a ação própria para requerer o seu direito, para você buscar essas diferenças, essa restituição e, hoje, a decisão deve ser aplicada, essa decisão do STF deve ser aplicada pelos juízes, tá? Ela tem repercussão geral já? que ela tem repercussão geral, é uma decisão final, e era uma decisão, Carlos, que era meio que prevista, pelo fato do tema 201, já tinha sido julgado, o ICMSST já tinha a decisão falando que era devido, então, nessa mesma linha, segue a decisão do ministro Marco Aurélio, e também não vamos combinar que não faria muito sentido se fosse diferente disso, por quê? Ou então teria que rever a 201, né? Alguma coisa estava errada, porque, exatamente, exatamente, e, e assim, todas as decisões do STF, nem que seja o assunto principal, mas, às vezes, o assunto é aquele secundário, ele falou no próprio relato dele, gera repercussão, porque você vem, ah, você falou que isso aqui não é, e você vai lá e entra na justiça para tentar seguir a linha de raciocínio do relator ou do julgado, entendeu? Então, assim, não faria muito sentido se o Marco Aurélio chegasse e julgasse dizendo que não é cabível essa restituição, entendeu? É isso. Pedir, você tem que entrar com ação própria para requerer isso, pede restituição. André e eu gravamos um conteúdo, tá, em algum lugar aqui, você que está nos vendo e assistindo, você consegue ter acesso a esse material, que depois transitado e julgado, e aí, né? Tem uma série de outras coisas que precisam ser, tem um outro processo, né, André? É, para levar isso aqui, agora que ela fala sobre isso, na questão da repercussão geral do tema, que é isso mesmo. E, depois de transitar e julgado, Amil, tem ainda uma esteia, pode ser que o negócio seja tranquilo ou não. E tem um ponto, eu não sei se o Carol sabe dizer, se chegou a ver esse ponto, é a Fazenda já recorreu, ainda não, pediu modulação de efeito, em barra de declaração. A Fazenda ainda não se manifestou, mas o que a gente indicaria era entrar com a ação e pedir ali dependência da coisa julgada e da modulação dos efeitos, mudou o entendimento, então pedia a reforma da decisão antiga, da sentença antiga, né? Isso. Legal. André? Ô, Carlos, só uma observação, que essa decisão, ela fala do recolhimento quando eu pago a maior, né? Mas como a base de cálculo é presumida, ela pode ser paga a menor também. Isso gera uma nova discussão, tá, Carlos? Essa gera uma nova discussão. Então, provavelmente, as empresas que recolheram a menor, elas vão estar sendo autuadas, o fisco vai estar atuando nesses casos também, e eu acho que é algo que vai gerar discussão e que a gente pode voltar a falar disso também. Na verdade... Pode falar, Mara. Na verdade, eu acho que um bom paradigma, um bom ponto para a gente poder analisar como é que vai se comportar o fisco é observar o que está sendo feito com os fiscos estaduais na questão do ICMS. Teve estado que o fisco estadual chegou e ameaçou os contribuintes. Ah, vocês querem buscar isso? Eu também vou buscar meus cinco anos para trás e vou pegar tudo que você pegou que você recolheu a menor. Então... Então... Exato. O fisco está em Francisco. A maioria das vezes, a substituição tributária, na verdade, foi feita com a ideia de o governo botar um valor que eu acho que está bom e deixar o resto para lá. Só que foi um mecanismo que deu muito certo. Ficou muito fácil você cobrar. Você cobrar imposto, tributar. E aí, com isso, você começou o quê? A cada vez mais meter a mão. Chegou no ponto que o Ruma Carol falou de você cobrar piso com o ofício 47% sobre combustíveis. Fica um absurdo. É um escargo. É um escargo. Um ponto importante também que a gente está falando do efeito inverso é que o voto do Alexandre, que foi divergente, que não foi a maioria, e que só o Dias Top já acompanhou ele, ele fala exatamente disso. Tá, eu concordo com o teu posicionamento, mas o contrário também é verdadeiro. Então, se pagou a menor, é... não foi voto vencido, tá? Ele foi voto vencido, desculpa. Ele foi voto vencido. Então, assim, hoje a tese firmada é cabe sim restituição de pagamento a maior. Bom, agora em relação à restituição, à cobrança do pagamento a menor, vai vir mais discussões sobre isso, com certeza. André, e qual impacto são gerados por essa decisão? Porque eu estou aqui pensando quem tem ação tramitando na justiça, quem tem auto de infração, vai simplesmente tacar fogo no processo ou não? Não, não, pelo contrário. Aí temos várias situações, a gente sempre diz um pouquinho, assim, temos contribuintes em várias situações. Tem contribuinte que nem entrou ainda, que vai começar, talvez esteja vendo a gente aqui pensando, pô, vou entrar nisso agora. Os contribuintes, principalmente que estão ligados a monofásicos, é bem importante ter essa discussão. Tem contribuinte que já entrou a negociação um tempo atrás e tomaram um pau, perderam, e até transitou em julgado, se for contrário a eles, só que aí tem aquela discussão de como é a questão constitucional e poderia, talvez, entrar novamente por questão de preceito constitucional. Exatamente. Tem contribuinte que está perdendo, deve continuar, contribuinte que está ganhando, mas, de qualquer sorte, eu acho que esse embrólio vai render mais um pouquinho, por quê? Acho que foi o tema 201, né, Dani, esse valor do ICMS? 201. Isso. Ao julgar o 201, se eu não me engano, ficou consignado que ressalvava o direito das fazendas de cobrar o valor quando for para a menor. Então, se tem... Mas faz sentido isso, não precisa ser juísta... Deus do Olimpo, Deus do Olimpo ou especialista no assunto, né, você pagou a menor, ou então discute-se a base, que é o que está sendo feito, mas se você pagou a menor, tem que recolher, com multas e juros, porque você podia, ou então discutir-se lá atrás antes de pagar, né? Então, acho que a saída comum, a saída mais justa, mas não vou falar nem legal, vou falar justa, porque eu só aprendi que justiça é valor, cada um tem o seu, né? Não é direito. Então, a sua opinião, né? O que mais tem no mundo hoje é a opinião. Então, assim, em direito, falando, eu acho que o mais correto, o valor justo, na verdade, seria assim, fazer o ponto de contas. Você pega essa poinilhinha, vê quando... Fazer aquilo, né? Débito, crédito, crédito, vê o que sobrou, para que lado foi. Se vale a pena ou não mexer nisso. Acontece, assim, ó, essas diferenças, tá, Carlos? Acontece de estados em estados, né? Assim, pós de gasolina. Tem pós de gasolina que eles sempre acabam recolhendo a maior. Mas tem pós de gasolina em outros estados que eles sempre recolhem a menor. Entendeu? Então, assim... Pode falar, André. O André tem os exemplos estaduais. O bom exemplo meu é o seguinte. Geralmente, lugar de Iveria Ney, de praia de turismo, pós-combustível, os supermercados de lugar de turismo, etc., com certeza, vendem acima da pauta. Sim. Acima dos valores. Sempre. Aqui, em Santa Catarina, a gente vê que todo o litoral chega em dezembro ali, a gasolina aumenta dois, três reais até, assim. É um absurdo. É, e fica acima da pauta. Então, é esse argumento. Por outro lado, grandes atacadões, grandes atacarejos vendem abaixo da pauta. Aí mesmo, na minha cidade, o melhor lugar pra você abastecer é em um desses atacarejos. Tem um posto de gasolina lá que vende a gasolina mais barata. Então, a fila lá. Então, esse vende abaixo da pauta. E recolhe tributo. Olha que interessante. Recolhe tributo pela pauta. Sim. É isso mesmo. E é essa a diferença que a gente está falando aqui que você tem direito a buscar. Essa restituição que você tem direito. E é uma coisa boa. das empresas que tem o monofase, que é perfumaria, autopeças, pautas de gasolina. Isso. Porque é interessante isso que foi recolhido. Por isso que eu fiz sobre faturamento, né? Então, pra falar, pô, o que você é sobre faturamento? Como é que eu vou buscar uma coisa que foi recolhida maior que não aconteceu se eu recolher só sobre o meu faturamento? Por isso que a gente fez questão de falar no começo monofase. Que aí você dá um clique na cabeça da pessoa e fala, opa, entendi. como é que surgiu a situação que eu acabei recolhendo um tributo maior do que eu devia. Então, ficou nesse ponto. E estamos falando de um impacto financeiro grande. A gente não está falando de um impacto financeiro pequeno para a empresa. A gente está falando de uma restituição de altos valores. Tipo, um posto de gasolina. Uma rede de postos de gasolina que vem pagando sempre acima no valor da pauta. e vendendo abaixo do valor da pauta, ele vai ter direito a essa restituição. Entendeu? Ele tem e dá um valor expressivo para o contribuinte. Então, tem sim. Pode falar. Isso mesmo. Uma ideia é no... Acho que a gente ficou a fazer um cálculo uma vez sobre automóveis. Um carro popular dá mais ou menos 150, 300 reais por carro. Vezes 2 milhões de carros no ano, no ano, no mês, sei. É, no mês. Porque o Brasil é um absurdo. Assim, aí você pega isso, você pega combustível, muito mais, né? Combustível... E os mercadinhos também, né, André? Os mercadinhos aí sufocam, passam no sufoco, pagam os seus impostos no lucro real, os seus produtos monofásicos e tudo pagando com a base diferente daquilo que é real. Não estão pagando o imposto real. Estão pagando acima. E aí, essa é a ação que busca essa diferença. Pois é, você que está nos vendo e ouvindo, você está vendo os nossos Instagrams aqui, faz um stories, marca todos nós aqui. Se você tiver alguma dúvida, algum tema a sugerir em algum canto dessa tela, tem um lugar para você escrever, vai lá, coloca o tema, coloca a ação e a gente promete que vai pesquisar, vai ver o que há de melhor e melhor, o que há de mais atual para trazer aqui para a gente conversar. E se você quiser ainda conversar com a gente, manda um direct lá no Instagram ou em algum canto dessa tela, escreve para a gente que a gente vai continuar aqui. Esse nosso projeto para desmistificar atributos é vivo. Então, a gente não vai falar o que está nos livros, a gente não vai falar o que você aprendeu na faculdade, porque isso, como a gente gosta de falar, quando a gente costuma dizer aqui, muitas vezes já nasce morta. A gente vai pegar um tema e isso que a gente está falando aqui, daqui um pouco tempo pode ser que tenha mudado. Se tiver mudado, né, Dani? A gente vai lá e vai conversar de novo, vai falar de novo. Vamos falar de novo. A gente vai falar de novo. Toda semana. Daniele, muito obrigado. Caroline, muito obrigado. André, muito obrigado por esse nosso bate-papo. Prazer foi meu. E você que está nos acompanhando, continue, porque toda semana a gente tem um vídeo novo como esse. Novidade. Uma novidade é... E, ah, vamos deixar aqui então, Caroline, conforme sua sugestão, vamos deixar aqui nossos pedidos. Quer conversar mais com a gente? Quer continuar mais falando sobre isso? Entra nas nossas redes sociais, coloca lá sua mensagem, seu comentário, que a gente vai... A gente pode trazer isso pra cá, né, André? Traz isso pra cá pra discutir, né? Isso aí. Isso muda toda hora. No Brasil, tributo é coisa de louco, não é? Tributo é coisa de louco e nós estamos loucos pra falar disso. Galera, obrigado, tá? Um beijo. Então, até agora, um forte abraço e até o próximo conteúdo. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.